Música Música Oh, aleluia, você almeja? Eu almejo, então será que se jesuviu? Música A voz de Deus que vai soar, mas meu benço agora surgirá E gerações se encontrarão e para sempre louvarão Eu creio sim, Ele virá E quando vem vem, irei E a flor do céu, e a flor do céu 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 E a flor do céu